Cumprindo a agenda em São Paulo, o Ciro participou de um seminário no Centro de Integração Escola-Empresa e afirmou que, caso eleito, ele vai fazer parcerias com a iniciativa privada para abrir oportunidades de estágio a jovens em início de carreira. É meta minha universalizar o ensino em tempo integral e ampliar ao máximo o ensino médio profissionalizante com estágio remunerado pelo governo nas empresas.